Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live Desbloqueando Crenças Limitantes Pelas Sequências Numéricas Deixa eu só agora ajeitar aqui uma Já que eu não estou ouvindo vocês mesmo, vou fechar tudo aqui porque está tocando um somzinho, tá? O objetivo do trabalho de hoje foi trazer algumas sequências numéricas, tá? Do livro Séries Numéricas para Normalização Psicológica Em que a gente vai trabalhar sentimentos, emoções, pensamentos mais correlacionados A questões de aflição, medo e ansiedade, tá? Mas vamos trabalhar de um modo diferente Conforme me vieram essas frequências, né? Essas energias de aflição, medo e ansiedade Da qual eu comentei dentro da sala aqui Séries Numéricas para Normalização Psicológica Em que as pessoas se encontram bastante nesse período específico, né? Depois de Natal, Ano Novo Então me intuiu de trazer esse trabalho, né? E só que é interessante que eu gosto de trabalhar assim de uma forma muito intuitiva Tem um objetivo que seria trazer umas sequências numéricas Para a gente fazer as concentrações Mas com algum tema, né? No sentido que vieram as palavras aflição, medo e ansiedade Mas trabalhando num nível mais macro, né? Então por isso que o título da live Desbloqueando Trenças Limitantes pela Sequência Numérica Hoje, dia 22 de janeiro de 2024, 14 horas, tá? Aqui no nosso espaço do Telegram No espaço novo, né? Do Centro Educacional Grigori Grabovoi Fórum Brasil É importante que vocês tenham um objetivo muito claro, tá? Antes da gente iniciar a concentração Então, na verdade, eu começo já as concentrações A partir do momento que eu já tenho a ideia, né? E esse desejo, né? Eu falo muito com vocês a respeito de trabalhar sempre com o coração Com a alma, com essa vontade, né? Então me bateu muita vontade de trazer algo, né? Uma live, uma explicação, alguma coisa dentro desse livro maravilhoso Então já deixo para aqueles que não viram, tá? Entrem na sala lá, que tem materiais, alguns textos, tá? E fui selecionando as sequências numéricas de uma maneira também intuitiva, né? Como eu já falei em lives anteriores É como se eu estivesse folheando os livros, né? São ao total dois livros, tá? E o interessante é que as informações vão chegando, tá? Essa forma de escolher é até algo novo para mim, né? Nesse momento Então eu estou compartilhando o meu modo de estar fazendo esse trabalho Desse jeito de estar concentrando essas sequências numéricas com vocês, tá? Então a partir do momento que eu faço esse trabalho Eu já comecei as minhas concentrações, tá? Então é toda uma construção E me vieram muito para chamar a atenção de todos, né? Que iremos trabalhar hoje com a escuta ativa Trabalhar com o aprimoramento da escuta pelo espiritual também, né? Pela nossa parte espiritual, né? Mas principalmente aprimorar as tecnologias de controle Então para mim vieram as palavras assim É como se fosse um mindset, né? Tecnologias de controle Clarivendência de controle Controle de previsão, tá? Ô Yu, mas a gente não vai trabalhar sobre aflição, medo, ansiedade Mas você está falando sobre tecnologia de controle Clarivendência de controle Controle de previsão Sim Achei bem interessante Como eu havia comentado no áudio dentro da sala Que ao desenvolver esse trabalho aqui com vocês Eu, entre aspas Encontrei essas sequências numéricas muito interessantes Das quais das outras vezes que eu estudei os livros Eu já estudei os dois Não tinha me chamado a atenção E um fato que eu presto muita atenção Pelo menos para mim Quando eu não tomo consciência Da existência Daquela situação Eu não percebo a informação Então, a partir do momento que eu percebo Que eu estou com algum sentimento Ou que eu estou com alguma situação Que eu não estou vendo As informações chegam E a partir do momento que a gente toma consciência Que há uma necessidade de transformação De trazer à norma Estas situações É incrível como tudo se desbloqueia muito rapidamente Talvez agora inicialmente Seja um pouco, entre aspas, confuso Nossa, quantas informações Pensei que eu fosse chegar aqui E o Will vai passar a sequência numérica da ansiedade De repente algumas dicas lá Sequência numérica do medo Sequência numérica da aflição E beleza Não, vamos trabalhar um up A mais a respeito disso Por que as sequências numéricas Medo, aflição, ansiedade Talvez vocês até tenham Mas por que o que eu faço Dá certo, mas continuo Não melhoro Então, como eu falei Interessante Que a primeira sequência numérica Que me veio Foi mapa cognitivo A gente já vai falar sobre ela E vai fazer a concentração Então, foquem nos seus objetivos Mas principalmente nessas palavras-chave Tecnologia de controle Clarividência de controle Controle de previsão Aflição, medo, ansiedade Mas eu vou focar na aflição, no medo? Não Focar em resolução Destas partes que não estão na norma E só um Para quem não sabe Essa imagem da qual vocês podem Utilizar para Potencializar, digamos assim As suas concentrações É uma pintura Do Dr. Grigori Grabovoi Manifestações da eternidade Então, fiquem à vontade Se facilitar Vocês olhem a imagem Se não podem fechar os olhos Cada um tem o seu modo De estar se concentrando Então, quanto à parte Da escrita Eu já deixei na sala Tá? Então, não se preocupem E oi Tatiana Tudo bem? Hoje a gente não vai fazer Microfone aberto Mesmo porque também Não estou ouvindo vocês hoje Não sei porquê Mas também hoje Vamos fazer só as concentrações Tá? E antes da gente começar As sequências numéricas Propriamente dito Vieram alguns flashes também Pra estar passando aqui Então, todas essas partes Que eu estou passando agora Antes pra vocês Serão trabalhadas Nessa concentração Que, na verdade Se iniciou no momento Que eu co-criei Esse trabalho Tá? Então, vocês podem já ir vendo Dentro do trabalho de vocês Da prática A partir do momento Que você tem uma ideia Um sentimento Um desejo Você já passa a co-criar Mas a sacada É a constância Né? É todo dia É todo momento Ai, então quer dizer Que toda hora Tem que ficar repetindo mil vezes Não Mas o que eu quero dizer É prestar atenção Nas informações Que vão chegando Tá? E Aprimorar a escuta Né? De troca Informativa Que a gente passa a ter Internamente Com o externo Tá? Então Ai, eu não consigo enxergar Muito o interno Mas a resposta externa Né? Ou pelo nosso corpo físico A gente consegue uma resposta Tá? Então é muito importante Observar, por exemplo Nesse momento Como você está Se está com uma dor de garganta Se está com Batimento acelerado Cardíaco acelerado Se está meio tipo Ansiedade Ansiosa Pra ver O que que eu vou passar O que que a IU vai passar aqui Pra melhorar a minha ansiedade Né? Então perceba Onde que está É desequilibrado Digamos assim Tá? E conforme o nosso trabalho Que a gente vai desenvolver Aqui em grupo Né? Mesmo para aqueles Que vão chegar depois Né? Como tem data específica 22 do 1 de 2024 14 horas Aqui dentro da sala Do Telegram No espaço Do Centro Educacional Grigora E Grabovo É Fórum Brasil Então tem um local Então tem um local Específico Ponto espaço Tá? Então quem realmente Acessar essas informações Vai estar Conseguindo acessar Estas Informações Tá? Precisas para Controle Da realidade Tá? E outras Pontuações Que me vieram muito Que a partir Do momento Que a gente Entende Que não Precisamos Ficar No meio Da dualidade A gente Começa A engatar Essa compreensão Dentro da vida Eterna Por quê? Para aqueles que Estão num modo Digamos assim Mais avançado De estudo Dentro dos ensinamentos Doutor Grigori Grabovoi A gente Começa a trabalhar Tudo dentro Da vida Eterna Eu sei que no começo Para aqueles É um pouco Meio esquisito Meio difícil Talvez de compreender Para mim No início Também foi Meio complexo Por quê? A minha visão De vida Eterna Era como se Por exemplo A pessoa Estivesse num lugar Assim super Bucólico Sabe? As vaquinhas No pasto Aquele rio Passando As flores Perfumadas No campo A pessoa Tocando a arpa Aquela coisa Tipo Benzen A minha visão Da vida Eterna Então é muito Interessante Quando a gente Percebe O que Que a gente Entende Daquelas palavras Enfim Daquele contexto Digamos Vida eterna E aí Tenta trazer Dentro dos Ensinamentos Doutor Grabovoi Não vai Entender Muito Ou Muitas das Vezes Por exemplo Se começar A falar Do tema Por exemplo Ressurreição Eu conheço Pessoas Que saíram Até dos Ensinamentos Do doutor Grabovoi Quando souberam Desse livro A ressurreição Das pessoas E a vida Eterna A partir De agora É a nossa Realidade Porque aí Começaram Imaginar Tipo Assim Cadáveres Depois Assim Nossa Nossas crenças Nossas Nossos Paradigmas Nossa Verdade Para Um Outro Conhecimento Tá Não estou Dizendo Que o que a gente Aprende O que a gente Sabe Nada vale Não Não é isso Mas Se desejamos Aprender Conhecer Estudar Um estudo Um ensinamento Que no caso aqui Ensinamentos Doutor Grigori Grabovoi Precisamos Estar Com a nossa Mente aberta Para Ouvir Então Trabalhar Essa escuta Ativa Tá Outro ponto Que me veio Muito importante É a questão Da gente Sempre estar Endeusando Os outros Então Às vezes A gente Não confia Na nossa Intuição Na nossa Concentração E eu Às vezes Vem pessoas Assim Num DPV Fala assim Ai Eu tô fazendo Assim Mas Vem aí Se tá Certo Eu nunca Vou chegar Para qualquer um De vocês E falar Tá certo Isso Tá errado Isso Por quê? Porque eu não sou Melhor que ninguém Aqui E todos Somos Criadores Estamos Desenvolvendo Para nos tornar Como o Criador Faz Né Se somos Filhos de Criadores Criadores Do Criador Perdão Do De Deus Né Do Criador Então Também somos Criadores É que a gente Foi se perdendo Conforme Né As vivências As distorções Tá Não importa Cada um no seu tempo Sem julgamento Mas nunca Eu vou chegar Assim Não O meu tá certo Se eu tá errado Mas A parte Que eu sempre Sou chatinha Né Que eu friso É realmente Vocês pegarem Os materiais Oficiais Para estudar Tá Então Esse é um ponto Muito importante Por que eu tô falando Tudo isso Isso tudo Faz parte Da nossa Concentração Aqui Então De nada Adianta Quer dizer A sequência numérica De repente Da aflição Do medo Da ansiedade Você pode usar Um tempo Legal Funcionou um tempo Ai por que não funciona A sequência numérica Não funciona mais Não é que ela não funcione mais Mas tem esses outros pontos Né Mais profundos Talvez não visualizados Não percebidos Que a gente precisa Tomar consciência E começar Desde ações pequenas Né A Ir ajustando Né Um exemplo Por isso que eu falo Eu gosto muito Do nosso cotidiano Né Que a gente não dá Muito valor Às vezes Né E eu aprendi Muito A dar Valor A cada situação Meu cotidiana Por mais Por mais Assim que me dê Dor de cabeça Por mais chatinho Por mais que eu não goste Eu aprendi muito A olhar Para essa situação E procurar entender O que essa mensagem Está me dizendo Né Então essa parte Que eu falo assim De endeusar os outros O que isso nos Nos Acaba nos ferindo A gente acaba Achando que a gente é menos Então o que acontece Nossa autoestima Também vai caindo Tá Então uma coisa Ela vai puxando a outra E estudar As sequências numéricas Do Dr. Grabovoi As tecnologias Com palavras Com frases Com som Ele nos As tecnologias Nos ajudam Realmente A ir entrando Na norma Né Tá É Outra parte Muito importante Que a gente Não é ensinado É a compreender Como é construído A realidade Tá Fala-se muito Ah Você É o que pensa É É bastante Mas Será que o que A gente pensa É o que a gente Pensa de verdade Ou alguém Em algum sistema Milhares de anos Já Sabe Criou aquele sistema Pra gente achar Que aquilo que eu tô pensando Sou eu que tô pensando Né Até na live anterior Até brinquei Né Porque Uma pessoa Tava na sala Até comentou Sobre o esposo Né Eu falei É O esposo é uma missão Né Brincando assim Mas o que eu quero dizer É que Lá Ele até Antigamente Ele falava assim Ah eu sou assim Vou morrer assim Aí eu ficava pensando Meu Deus Socorro Graças que ele mudou Né Esse ponto de vista Né Então é muito cuidado Que a gente precisa Entender Né Como é construída A realidade E não estou dizendo Ó Tudo que é ensinado Fora tá errado Mas aqui dentro Dos ensinamentos Doutor Grabovoi Tem um outro modo De nos mostrar Como é cocriado Essa realidade Tá E se a gente Quer realmente Aprender A gente precisa Realmente Ouvi-lo Né E praticar E outra parte Também Né Antes da gente Iniciar a nossa Prática Digamos assim Com as sequências Numéricas específicas A gente já tá fazendo As concentrações Na realidade Já tá fazendo A normalização Dessas situações Tá Das quais estou Pontuando aqui São os pensamentos Repetitivos Né Se a gente tem Pensamentos repetitivos Elas geram Sentimentos repetitivos Criam situações Repetitivas E com certeza Criamos Uma realidade Física Repetitiva Né Então tudo Que a gente Fica focando A gente Vai cocriar A gente Vai dar Energia A ela Tá Então é Muito importante Tá A gente Observar Sempre Né O nosso Estado Por isso que o Doutor Grabovoi Sempre fala Que o modo Correto De criar A realidade É pelo amor Pela alegria Né Pela luz Pelo conhecimento Né Então É este caminho Que a gente Vai estar Trabalhando Esses pontos Aqui Tá Então como Que vai Desenvolver A nossa Concentração Aqui Como eu falei Vocês podem Usar Né A pintura Tá Enquanto Estou falando Em relação A eu Preciso Anotar Não se Preocupem Mas se Quem aprende Anotando Também Pode Anotar Né Porque tem Pessoas Que fixa Anotando Né Então Beleza Pode Anotar E Eu vou Passar Conforme A lista Que eu já Deixei Na ordem Mas eu Vou Lendo E vou Passando Algumas Informações Adicionais Conforme Forem Vindo Tá Então a Primeira Sequência Numérica Que me Veio E lembrando Que a gente Está Hoje Trabalhando Porque Me pedem Muito Me perguntam Muito Como que eu Posso Aprimorar Minha Clarividência De controle Controle De previsão O que Que seria Clarividência De controle É você Usar Essa Dentro Dessa Tecnologia Doutor Grabovoi Tem Tecnologias Específicas Que a gente Aprimora Essa Nossa Clarividência Lembrando Que essa Clarividência É diferente Da Palavra Clarividência Dentro Do Espiritismo Tá Não é que Ah Então eu Vou abrir O meu Terceiro Olho Vou ver Espíritos Então trabalhando Minha Clarividência É um Outro Ponto De vista No sentido De que A gente Começa A Conseguir Acessar Informações Muito Precisas Eu vou Simplificar Em Minhas Palavras Pra onde Que eu Tenho Que ir Com quem Que eu Tenho Que falar Pra resolver Essa Questão O que Que eu Devo Fazer Estou 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 Falando Pela Minha Prática Cada Um Vai Sentir Um Um Jeito E as Coisas Vão Andando Porque Vai Ter uma Condução Vai Ter uma Abertura Realmente Da Nossa Consciência De uma maneira Estruturada Organizada De forma Leve Harmoniosa Até divertida Mesmo que seja Uma coisa Muito Difícil Fazer Por exemplo Eu fui Montar Site No começo Eu fiquei Quase arranquei Todos os meus Cabelos Porque eu nunca Tinha feito Mas conforme Eu fui Fazendo Ficou Bem Fácil Porque Uma coisa Foi desencadeando A outra Foi desencadeando A outra As informações Foram chegando Fui acessando E as Informações A gente Tem já Na alma Todas as Informações Mas é que A gente Se bloqueou Muito Então a gente Vai trabalhar Exatamente O desbloqueio A gente Precisa Se permitir A Sermos Quem somos De verdade Na essência Então O meu Objetivo Maior Sempre É trabalhar Que cada um Alcance A sua Essência E cada um Realmente Caminha Do seu Modo Porque não tem Certo Errado Então E o que Seria Controle De previsão É você Fazer A concentração De alguma Situação Que seja Da saúde De algum Relacionamento Da parte Emocional Da parte Psicológica Mas que você Tenha Uma gestão É um controle Muito ordenado Mas a palavra Controle Não é tipo Controlar Para você Tipo Eu te controlo Você é meu escravo Minha escrava Nesse sentido Não É no sentido De organização De você realmente Ter as rédeas Em suas mãos Daquela Situação Você é o piloto Tanto é que Antigamente As pessoas Às vezes Alguns lugares Usavam até Pilotagem Mas até Parece que agora O termo Que eles estão O doutor Grabo Vai estar pedindo É gestão Então Seria uma Gestão De previsão Então Você passa A conseguir Ver pela Clarividência Pela sua Intuição Pelos Sentimentos Por som Por cor Eu não sei Cada um Vai ter um Ai Ui Como que você Vê isso Você Eu Não tenho Essa clarividência Tipo Que algumas Pessoas Têm Tipo Que enxerga Cores Que enxerga As coisas No sutil Mas eu sinto E eu É como Também Não é que tem Vozes Soprando No meu Ouvido Mas As frases Chegam Na verdade Vem informações E informação Ela não tem Idioma Tá A gente Aprendendo Dentro das Tecnologias Do doutor Grabovoi Elas É como Se fossem Pacotes De luz E muito Breve Digamos assim Futuramente Se mais Pessoas Praticarem Conforme A gente For estudar Algum Material A transferência De informacional Pode ser Imediata Então vamos Supor Que o doutor Grabovoi Deseja Transferir O material Desses dois Livros Para mim De forma A distância Mental Energética Que eu falo Que eu falo Com essa Parte Da tecnologia Dele De transferência E tal Ele tem Patentes Sobre isso Ele pode Fazer Em questões Segundos Eu poderia Já estar Já sabendo A matéria Assim Muito Muito bem Inclusive Transferências De idioma Poderia estar Falando russo Com ele Já ouvi Relatos De pessoas Que não falavam Certo idioma Recebeu Transferência Então isso Acontece Mas No momento A gente Ainda Eu ainda Não consegui Isso Mas fato Já tive Alguma Parte Um pouco Interessante Na parte De aulas Do doutor Conneve Assistindo a aula Em russo Tradução Em alemão Quando eu fui Estudar o livro Que eu fiz A tradução Eram três dias De curso Fui lá Fazer a tradução Eu já sabia O que o livro Estava falando Entendeu? Então é uma Crença Que a gente Também tem De que teria Que estudar Por anos Aquele material Então Mas tudo Vai depender Do desenvolvimento De cada um E da Consciência coletiva Tá bom? Então Então começamos Aqui A fazer As concentrações E depois Essa parte Assim De palavras Mais específicas De cada termo Eu não vou Adentrar Porque a gente Vai fazer A concentração Agora Eu vou Seguir O roteiro Aqui Das sequências Então por exemplo Ai eu não entendi O que você está falando Então por exemplo Mapa cognitivo Eu não sei O que é Mapa cognitivo Então vou lá No Google Dá uma olhada São ideias Objetivos Diagramas Estratégias Então a gente Quer resolver A questão Da aflição Do medo Ansiedade Mas também Não tem Ideias Objetivos Estratégias E uma coisa Que eu falo Muito É objetivo No sentido De onde Que eu quero Chegar Se a gente Não sabe Onde quer Chegar Qualquer lugar Serve Para mim Não Então Tudo que eu faço Ela tem que Ter um Objetivo Não que eu cheguei Lá ao fim Não Mas eu vou chegar Até lá E depois de lá Eu vou cocriar Mais e assim Vai indo Então por exemplo Depois tem um outro termo Da parte de crise De idade Que é Ontogenia Eu não sabia Assim Ontogênese Ontogenia Disse respeito A origem E o desenvolvimento De um organismo Então Seria interessante Depois vocês Pegarem O descritivo E compreender Melhor A profundidade Mas isso é O meu modo De estudar Eu sou Me chatinha Eu pego mesmo Tem gente Aqui na sala Que estudou Comigo O livro Da restauração Do corpo humano Aquele livro Que tem nome Das doenças Nossa Foi um Penei Penei Para traduzir Porque são só Nomes de patologias Apesar de eu ser Da área da saúde Mas eu vou Pela área Da medicina chinesa Outro olhar Então a gente Nem trabalha Nome de doença Mas eu tive Que entender Os termos Primeiro Para saber Se eu fiz A tradução Correta Para também Trazer Na aula Na ocasião Então Seria interessante Se intuir Claro Vocês aprimorar E depois Quando vocês Forem Fazer A prática De vocês Se não quiserem Mais ver o vídeo Depois que vocês Assistirem Ou quem não quiser Assistir também Não tem problema Está lá A palavra A sequência numérica É o termo A descrição Podem escolher E eu deixei Lá na sala Um dos métodos Que o doutor Grabovoa Recomenda Que é a gente Usar a sequência Numérica Daqui Que a gente Está escolhendo Então por exemplo Aqui Mapa cognitivo 488916 3194 E abaixo Dessa sequência Numérica Colocar 2201 2024 Que seria A sequência Numérica De hoje Perdão Que seria A data De hoje Que se torna Uma sequência Numérica Então se intuir Vocês podem Depois Eu não vou fazer Isso aqui Na prática Mas vocês Podem fazer Isso E nesses dias Que eu Até chegar Hoje Me intuiu Também Isso não está No livro Escrito Precisamente Por isso que eu falo Que a prática Ela é muito pessoal Mas me intuiu Uma informação Muito interessante Que quem quiser Praticar Vocês podem Praticar Então por exemplo Vamos supor Que em algum momento Lá no passado Você precisou De melhorar Essa questão Do mapa Cognitivo Mas você Percebeu Que Não percebeu As informações E depois O desenrolar Da situação Daquela Situação Específica Não foi Harmoniosa A gente pode Usar A sequência Numérica Mapa Cognitivo 488916 3194 E se você Souber A data Daquele dia Você pode Fazer a concentração Isso é uma Prática Minha Não foi Que o doutor Grabovoi Falou Mas como o doutor Grabovoi Fala Que a gente Deve fazer De forma Criativa Porque quando O ser humano Faz as coisas De forma Criativa As coisas São cocriadas Então se a gente Pega alguma Coisa repetida Que A gente Só repete Por exemplo Eu estou falando De um jeito Vocês só repetem Vai ficar no Pilotor automático E às vezes Também não vai Fazer sentido Para vocês Então é interessante Vocês curtirem Esse momento Na hora Da concentração É uma construção Mesmo Isso Para mim Eu faço Dessa forma Mas aí vocês Podem testar isso Então se vocês Tiverem alguma Sequência numérica Desse material Às vezes Eu faço Misturas Também Então vamos Supor que Eu tivesse Algum outro Material Sequência numérica Números para Negócios De sucesso E em algum Momento Eu fiquei Com medo De executar Algum trabalho Para ter Algum desempenho Melhor No meu trabalho Lá E se eu souber A data Eu posso Mas isso Não está Escrito Tipo Doutor Grabovoi Mas o doutor Grabovoi Para quem Lê os livros Ele não fala Tem que ser assim Tem que ser assim Mas as sequências Numéricas Tem que estar Corretas E a gente Aprende Conforme os métodos Que ele faz E a gente vai Aprimorando Com a nossa Prática Então Outro exemplo Antes de começar Eu estou passando assim Porque estão chegando Muitas pessoas Que não sabem Praticar E fica meio Receoso Então eu vou passando Minhas práticas E elas funcionam Então por exemplo O livro Métodos de concentração É um livro Que é mais conhecido Digamos assim O método Do dia 1 Eu uso muito Quando eu vou Iniciar projetos Novos Então vamos supor Que hoje Eu tenho alguma Ideia De anos Que eu já tinha De algum projeto Mas eu quero Engatar A partir de hoje Hoje é dia 22 Ai, mas não seria legal Você usar Os métodos Do dia 22 Os três métodos Sim, posso usar Mas eu posso Durante o intervalo Entre uma Uma prática Uma prática A outra Usar Porque pra mim Eu sinto muito forte Sabe? Porque eu visualizo Assim Já tem aquela Ideia Pé direito Começar com o pé direito Eu acho que isso É bem 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 criativo E eu vejo Aquele pé Aquela força Aquela energia De começar É a primeira pegada O primeiro passo Então isso Pra mim Faz muito sentido Então quando eu faço Essa concentração Pra dar um Tipo Um pontapé Literalmente falando Assim Pra mim Vai muito rápido Tá? Então depois Vocês tendo Mais ferramentas Vocês vão Conversando Os saberes Tá? Então agora A gente na verdade Já tá fazendo As concentrações Tá? Lembrando que Esse trabalho Que a gente tá fazendo Hoje também Ela é muito A nível macro Né? As pessoas estão Precisando Bastante Né? Dessa Desse acalanto Né? Principalmente No coração Tá? Então vou começar A fazer a leitura Né? Então concentrem-se E o que surgir De intuição Eu vou Pincelando Tá bom? Mapa cognitivo 4889163194 Uma imagem subjetiva Contendo Primeiro Coordenadas Espaciais Imagens De situações De entorno Espacial Familiar Deve ser Criado E modificado Durante Durante a interação Ativa De um sujeito Com o mundo Então veja-se Co-criando Seus objetivos Dentro de uma esfera Branca Prateada Tudo que você deseja De melhor Para si E para todos Tá? E esses objetivos Elas se interagindo Com o mundo Em todas as linhas De tempo Em todas as linhas De tempo e espaço Agora Imagem interna Da doença 318914 88801 Surgindo Na mente Do paciente Toda a imagem De uma doença Dele Claro que a gente Não vai focar Na doença Em si Mas vamos Observar Sem julgamento O que que isso Está nos representando O que que essa Imagem Está querendo Comunicar Com a gente E conforme Essa imagem Surge em sua mente Seja Por imagem Mental Seja Por percepção Algum odor Alguma sensação Vamos trazer A norma Iluminando Com uma luz Branca Prateada Iluminando Cada célula Deste local Com a luz Divina Do Criador 318914 88801 Catártico 489019218 Surgindo Uma descarga De efeitos Psicogênicos Através da catarse De lembrar Experiência Recorrente De eventos Anteriores Para eventos Nossos Anteriores Não na norma Usemos Essa sequência Numérica Para harmonizar As situações As emoções As emoções Os sentimentos 48919218 Crise de idade 14871418918 Especialmente curtos Até um ano Período De ontogênese Mudanças psicológicas Acentuadas São típicas disso Difere de crise De caráter neurótico E traumático E pertence A processos Normativos Necessários Ao modo Normal e Sucessivo De desenvolvimento Pessoal Pode mostrar A transferência De um homem De uma faixa etária Para outra Associada A um sistema De transformações Qualitativas Na área Das relações Sociais Da atividade E da consciência Do homem Vamos trazer A norma Compreendendo Que tudo São processos Se tem algum Período Da qual A gente Não está Satisfeito Vamos iluminar Esta situação Uma luz Branca Prateada Os números Harmonizando O seu tamanho Tá Se vocês Visualizarem Um número Fora do tamanho 14 8714 18918 Havendo Necessidade De inserção Da data 2201 204 Imagem Do mundo Inteiro 5914 98 617 Sistema Multinível De representações Humanas Do mundo De outras Pessoas Dele Dela E sua própria Atividade A ideia De totalidade Sucessão Na origem Desenvolvimento E funcionamento Da esfera Cognitiva De uma Personalidade É Incorporada Vejamos Esse nosso Mundo Inteiro Todos os Mundos Harmonizados A gente Conseguindo Melhorar Essa prática De controle De previsão Através Da nossa Clarividência De controle Vendo todo Sistema Multinível De forma Harmoniosa De forma Amorosa Muita luz 5914 98 617 Predição 918 614 319 881 Uma previsão Como previsões Sobre desenvolvimento De algo Com base Nos dados Específicos De formação Distribuição E andamento De um processo Baseado No estudo De dados Selecionados E verificados O sistema De previsão De desenvolvimento Perpétuo É uma ferramenta Necessária Para garantir As condições De vida eterna É realizado De tal forma Que desenvolve O poder espiritual Do homem Ao nível De controle Da previsão Em cujo Objetivo Alcançado Pelo homem É definido Como previsão Confirmada Então aqui A gente consegue Aprimorar A nossa Predição Não estamos Dizendo Essas Predição De Vidências Ah, quero acertar Na loteria Isso Não É muito Maior que isso É trabalhar Em âmbito Na norma A nível Mundial Tanto externo Quanto interno Previsões Para desenvolvimento De forma Criativa E caminhando Sempre Em direção Na vida Eterna Realizando Nossos controles De previsão Com muita Precisão Com isso A gente alcança Esse controle De previsão Sem erro Sem rodeios 918 614 319 881 Previsão Probabilística 489061 799 849 Antecipação Do futuro Baseada Na estrutura Probabilística De experiência Passada E informações Da situação Presente A experiência Anterior E as informações Da situação Atual Fornecem A base Para a criação De hipóteses Sobre o futuro E cada hipótese Tem uma probabilidade Definida De acordo Com provável Previsão Da preparação De um indivíduo Para o correspondente Ações São executadas 489061 799 849 Aprimorando A nossa Previsão Probabilística Através De nossas Experiências Das quais A gente Não Sabia Como Trabalhar Aquela Situação De algum Sofrimento De alguma Dor A gente Traz Essas Informações Aprimoramos E inserimos Tecnologias Para harmonizar Esse período E através Dessa Norma Criada E harmonizada E trazendo Para A situação Atual A gente Passa A cocriar Um futuro Próspero Um futuro Alegre Brilhante Harmonioso Para Para isso Vamos Realizar E ter Um programa 4890 617 89 489 Um plano Documentado De atividade Pretendida Precisamos Ter um programa Uma organização Uma constância 4890 617 89 489 E juntando Essa sequência Numérica No nosso mapa Cognitivo 488 916 3194 E assim Alcançamos Nosso progresso 3917 2189 49181 Movimento Em frente Desde o Mais baixo Para o mais alto Para o maior Grau de desenvolvimento Para melhor Desenvolvimento De algo novo Progressivo A noção oposta É regressão Então vamos Caminhar sempre Para o melhor Para o desenvolvimento Para a constância Para a vida eterna E melhorando Esse nosso progresso 3917 2189 49181 Em todos os níveis Do nosso ser Da nossa alma Do nosso espírito Do nosso corpo físico Da nossa consciência Da nossa essência Da nossa essência A gente também Precisa Trabalhar Nosso progresso Mental 4216 789 818 O desenvolvimento O desenvolvimento Gradual da psique Da personalidade Da humanidade Como um todo Na direção Do fortalecimento Do superego E da autorregulação Interna À medida que Uma coerção externa É certamente É certamente reduída E assim agora Com o nosso progresso Mental 4216 789 818 Já harmonizado Também Já na norma Do criador Cocriamos Uma projeção 894716 51918 Processo de compreensão E geração De um significado Consistindo na transferência Consciente Ou inconsciente Por um sujeito De características Ou estados próprios Sobre objetos externos Geralmente consiste Em atribuir Impulsos E sentimentos próprios Geralmente reprimidos A outras pessoas Então a gente Passa a enxergar Realmente O que está acontecendo Naquele momento De forma muito clara De forma muito bela Limpando Harmonizando Alguma parte Da qual A gente de repente Não esteja Conseguindo resolver Mas agora Já está tudo resolvido Então vamos trabalhar Para Tornarmos Mais maleáveis Não ficar Na rigidez 3198456197 Em psicologia O despreparo Aumenta O fracasso total Na alteração Do programa De atividade Inicialmente planeado Em condições Que exigem A sua reconstrução Devido a novas Exigências Situacionais Então com certeza Com essa prática Com as práticas De vocês A gente vai começar A ver muitas Novas situações Muitos novos Programas Novas pessoas Vindo Novas possibilidades E talvez Talvez a gente Fique Na rigidez 3198456197 Então Precisamos Reconstruir Para que também Não tenhamos A rigidez Não apenas Mental Rigidez Emocional Emocional Mas que A gente sabe Que reflete Nosso corpo Físico Então vamos Trabalhar A norma Nessa parte Nessa esfera 3198456197 E essa rigidez Não trabalhada Ela pode Nos trazer Emotividade Sensibilidade De forma Não na norma Então Trabalhando Na norma Emotividade Sensibilidade 819471319488 Característica humana Que caracteriza O conteúdo A qualidade A dinâmica Das suas emoções E sentimentos É um dos principais Componentes De um temperamento As características Da emotividade Como uma das esferas Da manifestação Do temperamento São Impotência Sensibilidade Impulsividade Então Coloquem Nessa esfera Todas Essas Todas essas Manifestações Do temperamento Que não condiz Mais com a sua Realidade agora Você está na vida Eterna Você está na norma Do Criador Vamos trazer A norma Esses sentimentos Esses temperamentos 819471319488 Trabalhando Trabalhando Harmonizando E com isso Fazemos o nosso trabalho Sempre com muita determinação Com resolução 498518498 A capacidade de tomar decisões responsáveis E de implementá-las de forma constante em ação Pode ser particularmente claro Em situações difíceis Em que o ato está associado a risco conhecido E a necessidade de selecionar entre diversas alternativas A determinação é também A capacidade de assumir com segurança A responsabilidade pela decisão A oportunidade da ação A capacidade de executar isso rapidamente Ou atrasar aquilo Então Ancoramos Esta determinação Essa resolução Essa capacidade de assumir com segurança Tomando decisões responsáveis Implementando com ações constantes 498518498 Então através dessa prática Trazemos a norma Todas as questões Trabalhar Tanto a nível micro Quanto a nível macro Macro salvação Desenvolvimento harmonioso e criativo Para todos Para tudo Em todas as linhas de tempo Em todas as linhas De possibilidades Porque não tem tempo e espaço Tudo está interconectado Então vamos agradecer Esse trabalho Maravilhoso Que foi feito aqui Foi muito forte Então É importante Tá gente Agradeço demais A concentração de vocês Foi muito bonito Muito especial Eu sou uma pessoa que Gosto de organizar Mas eu gosto De trabalhar muito Também O momento Então às vezes Eu falo uma palavra Errada Uma concordância Uma concordância errada Mas tudo vem do coração Quando a gente trabalha Dessa forma Com a nossa intuição Com a nossa energia O outro lado sente Tá E foi muito bonito E Então isso é uma forma Que me intuiu De trazer para vocês Seja ouvindo Depois Seja escolhendo As sequências numéricas Das quais vocês gostaram Daqui Mas Quis trazer para vocês Uma breve partilha De como que eu faço Na verdade eu faço De várias maneiras Eu faço conforme A música tocar Se está tocando Rock and roll Então vamos fazer A la moda Rock and roll Se for música clássica Então vamos fazer A la moda Música clássica Mas É importante vocês Seguirem sempre A intuição de vocês Tá Trabalhar Que vocês vão ver Muita diferença Eu acredito que Eu sempre falo Para perceber O corpo físico Como vocês estão Tá Cada um Se perceba Ah eu não estou percebendo Nada Não sei perceber Mas veja as coisas Que vão acontecendo Durante esses dias Mesmo aquelas pessoas Que nunca fizeram A prática da concentração Mas se teve a oportunidade De chegar Nesse trabalho Que a gente fez Vocês vão ver Que durante o processo Desses dias As coisas Algumas coisas Vão se encaixando Tá Por isso que é importante A gente estar sempre praticando Né E conforme a gente vai praticando A gente vai tendo mais Ferramentas Para ir trabalhando Mais elementos Da informação Ao mesmo tempo Tá Então agradeço A cada um de vocês Aqui presente Agora ao vivo E também aos que vão chegar Perdão que eu não consigo Ouvir vocês Mas Creio que tudo esteja Também ok Né Nada é por acaso Eu antes de entrar Eu até Já iria falar Que né Hoje Hoje é uma concentração Muito Muito Ao mesmo tempo Que a gente Tá trabalhando Assim no nível Macro Né Para macro Mas que eu penso Assim No sentido de Ampliar Né Essa nossa visão Mas é ampliar Para dentro Então trabalho Muito Introspectivo Né E são momentos Que a gente Talvez precise Muito de silêncio Né E me intuiu Também de só Deixar esse Esse trabalho Gravado Né Daqui a pouco Vou colocar Aqui dentro Da sala Né Na sala Do livro Mesmo Séries numéricas Para normalização Psicológica E esse vídeo Não vai para o Youtube Ele vai para Para o site Centro Educacional Grigori Grabovoi Né Vai ficar lá Para quem se registrar Gratuito Mas é uma forma De Que me intuiu Né Então Quem me conhece Há um tempo Vê que eu faço As coisas É Não tem Uma regra Assim Ah então Tudo que a IU Faz Youtube Não Tem horas Que eu não tenho Vontade De colocar lá Fica muito Aberto Ai mas não seria Bom todo mundo Olhar esse vídeo Eu Tenho plena Convicção Que quem Precisar chegar Na informação Chega Tá E Então isso a gente Traz para nós Também Se a gente Está preparado A receber informações A informação Chega Né Não estou dizendo Nem minhas coisas Não gente Né Então não importa Onde coloca Porque Tudo está aí Tudo está disponível Basta a gente Acessar Certo Mas eu me sinto Mais confortável Né Porque a gente Fez um trabalho E se quem Participou aqui Ao vivo Quiser Depois Agora Agora né Agora a gente Precisa de um tempo Para Ajustar Essas informações Ficar no silêncio Né Enfim Alguns de repente Tenham vontade De falar Não sei Mas Me deem por favor Um feedback Para mim Para mim Para mim é muito Importante Porque Eu tenho um objetivo Para com vocês Né Desse trabalho Né Não quer dizer Que é Gratuito Que é feito De qualquer maneira Muito pelo contrário Né Todo trabalho Eu não Eu não aceito menos Para nada Não que eu seja Cricria ou perfeccionista Mas essa sou eu Né Quero fazer sempre O meu melhor E aí Quando eu ouço O feedback De vocês Eu aprendo muito E me Acalanta muito O coração Né Quando eu recebo Assim Olha Aquilo que você falou Nossa Foi legal Para que Não no sentido De eu querer Me endeusar Não é isso Mas Eu estou fazendo Um bom trabalho Estou sendo clara Né Nas explicações Né Na colocação No desenvolvimento Do trabalho Aqui Do nosso Querido Professor Doutor Grigori Grabovoi Tá Então agradeço De coração A cada um De vocês Por esse Mais esse Lindo trabalho Que reverberou Em todos os Campos Do universo Em todos os Tempo e espaço Linhas de tempo Harmonizando Tanto pro passado Quanto pro futuro Tá Lembrem-se disso Pratiquem Boas práticas Estudem E Já deu tudo certo Tá Tá Bom Obrigada Uma boa tarde Uma semana abençoada E Conforme Foi Incluindo Eu vou Colocando mais Materiais Na sala Tá Bom Beijinho Pra cada um De vocês Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau